Música Cara, é um prazer enorme poder estar recebendo esses caras com experiência grande no futebol. Então, ele vem trazendo um novo trabalho aqui para a equipe do Botafogo. E a gente está procurando absorver isso o mais rápido possível. Para poder colocar em prática tudo aquilo que ele está passando durante esses quatro dias. Porque é poucos dias de trabalho, então a gente tem que procurar o mais rápido possível. Está colocando em prática isso que ele está pedindo para a gente. Então, a gente procura a cada dia estar evoluindo. Música Cara, é muito importante o adversário direto. Como você falou, a gente tem que estar preparado, tem que estar pronto. A gente está fazendo uma grande semana para poder, quando chegar na segunda-feira, a gente desempenhar o nosso melhor. E é um confronto direto e a gente tem que vencer porque a gente está necessitando esses três pontos para a gente estar subindo na parte da tabela. Música É vídeo, é vídeo, é vídeo. O que? É vídeo? Oh, depois você quer uma foto, papi. É isso. Segura, segura. Ele está, mas ela vai. Vamos ou vamos? É vídeo, putzinha, papi. Música